Música Seis horas e quarenta e dois minutos, olha, você já deve ter visto em várias esquinas aqui de Manaus famílias venezuelanas, inclusive com a presença de crianças, mesmo debaixo de sol e chuva no entorno da rodoviária, cresce também o número de famílias abrigadas A Prefeitura conta aí com a ajuda do Exército para tentar reorganizar os espaços utilizados pelos imigrantes Você vai acompanhar agora a situação de famílias inteiras que se mudaram aqui para a capital e que, infelizmente, sem emprego, acabaram aí nas ruas em busca de uma oportunidade A reportagem é do Juliano Couto e do Walter Araújo A temperatura passa dos trinta e cinco graus Mesmo com um forte calor, crianças venezuelanas estão nas ruas, vendendo ou pedindo Algumas ainda estão no colo As cenas chocam e acabam sensibilizando o Manauara Esta mulher, no fim de cada manhã, sempre aparece com alguma doação Tudo que você faz de bem, de bom para o próximo, volta para você Eulimer veio da Venezuela com os três filhos Ela é engenheira de petróleo e gás O marido não pode vir Ela alega que precisa usar os pequenos para vender bombons nas ruas Um ainda é de colo Os outros têm cinco e dois anos O marido de Helena, que é enfermeira, foi morto durante um assalto próximo de Caracas Ela chora ao lembrar que ele foi morto por causa de comida Ela também usa a neta para pedir dinheiro Precisa de remédios para a hipertensão A cidade não comporta mais a quantidade de venezuelanos que todos os dias chegam à capital No ano passado, foram 14 mil pedidos para que venezuelanos permanecessem aqui no Brasil Foram 9 mil pedidos de residência temporária De acordo com dados da prefeitura de Manaus, nos próximos dias deve estar chegando à cidade Pelo menos 300 mil imigrantes Muitos desejam vir para Manaus Então a gente estima que um grande volume ainda de venezuelanos estarão chegando a Manaus E a gente não tem como prever se será daqui a uma semana, dois dias, um mês Mas todos os dias um grande número de venezuelanos chega a Manaus Na reportagem de amanhã, você vai ver que os abrigos da prefeitura estão lotados Também vai ver como está sendo feito o trabalho do exército no entorno da rodoviária É triste, né? Olha, gente, começaram nesta segunda-feira as inscrições para o sistema de ingresso seriado, o CIS Que dá acesso à Universidade do Estado do Amazonas em 2020 São oferecidas mais de 3 mil vagas, tanto na capital quanto no interior do estado Samuel vai participar do CIS pela primeira vez E não perdeu tempo, logo se inscreveu Hoje eu estou tendo uma chance e eu vou fazer de tudo para passar As inscrições para o sistema vão até o dia 30 de agosto São 37 cursos e 3.379 vagas na capital e no interior do estado O vestibular é para aquele candidato que já concluiu o ensino médio O sistema de ingresso seriado é ofertado para aquele aluno que vai realizar a prova Ao final do primeiro ano, a prova de acompanhamento 1 Ao final do segundo ano do ensino médio, a prova de acompanhamento 2 E ao final do terceiro ano do ensino médio, a prova de acompanhamento 3 Na escola estadual Roderick de Castelo Branco, na zona leste de Manaus Alunos são motivados a se preparar para ingressar à faculdade O projeto é o hashtag Todos na Universidade Todos os anos, um mural com fotos dos antigos estudantes, que hoje estão em faculdades públicas É publicado nas dependências da escola como forma de incentivar os alunos O projeto é desenvolvido desde 2013 Todos os anos, uma média de 150 alunos dessa escola são aprovados em universidades públicas Os alunos se sentem gratos pela oportunidade Ter esse acompanhamento desde o primeiro ano é essencial para a nossa formação até chegar na faculdade Orgulho para os professores que se dedicam intensamente A gente mostra que o conhecimento é a única coisa que ninguém tira das pessoas E eles são focados O vestibular macro vai acontecer nos dias 27 e 28 de outubro As provas do CIS acontecem no dia 29 do mesmo mês As inscrições custam R$ 70,00 E devem ser feitas pelo site uea.edu.br E foi lançado na segunda-feira o edital do processo seletivo para estágio em direito e formação de cadastro de reserva É a terceira seleção de estagiários da área, promovida pela Escola Superior da Defensoria Vamos para os detalhes com a Patrícia de Paula na tela dos 6 horas Olha gente, a Defensoria Pública lançou um edital para estágio de pessoas que estejam estudando do quarto até o oitavo período de direito E aí pode participar desse processo seletivo O site está agora no seu vídeo e você vai ter acesso a todo esse edital Para você que vai se inscrever, anote aí a data Que é do dia 19 até o dia 23 de agosto Também no endereço que está no seu vídeo O horário é de 8 da manhã até 1 da tarde Agora cada candidato deverá levar aí um pacote de leite de 400 gramas Que depois serão doados a algumas instituições E para você que for selecionado, porque são 10 vagas que estão disponibilizadas aí no edital Você pode ganhar aí uma bolsa de R$ 779,00 como auxílio E também uma para Vale Transporte de R$ 167,00 O exame será aplicado no próximo dia 1º de setembro Muito obrigada Patrícia Olha só, gente, o governador Wilson Lima autorizou a contratação imediata De 312 aprovados no concurso da Secretaria de Educação do Estado Que foi realizado no ano passado Estou determinando a convocação de 312 profissionais E o que nós estamos fazendo é em consonância com os órgãos de controle E também com a lei de responsabilidade fiscal Esses profissionais vão substituir aqueles servidores que faleceram Se aposentaram ou que por algum motivo ou outro Acabaram se desligando do serviço público Bacana, né? Em cerimônia na tarde de terça-feira A Prefeitura de Manaus realizou a abertura da Semana do Orçamento Público Confere aí O evento tem como objetivo promover a aproximação da sociedade No processo de elaboração do orçamento do município São palestras voltadas aos estudantes e profissionais de contabilidade Economia, administração, direito, servidores públicos e sociedade em geral Ainda restam vagas para o dia 7 e 8 E as inscrições podem ser feitas pelo site da ESP O prefeito se mostrou contente com o evento E ressaltou o bom momento que Manaus vive na área fiscal Sendo eleita a capital com melhor gestão fiscal do país Quando uma cidade não cabe dentro do seu orçamento Ela infringe a lei de responsabilidade fiscal E isso é crime Quando um país não cabe no seu orçamento Ele gera inflação Não há lei de responsabilidade fiscal para o país Mas ele gera inflação Ele gera descrédito Ele gera uma série de coisas Então todos, em quaisquer níveis No nível municipal, no nível estadual, no nível federal Devem ter como uma espécie de uma bíblia A obediência à lei de responsabilidade fiscal O prefeito ainda falou sobre Manaus ter dois economistas eleitos Os destaques do ano duas vezes seguidas Daqui saem economistas que com seu talento tiveram a oportunidade de mostrar o seu talento Tiveram apoio para mostrar o que eram capazes de fazer Então as soluções saem porque há apoio da prefeitura Apoio do prefeito, a cooperação dos colegas secretários Então nós temos nos dois últimos anos Dois economistas do ano Seis horas e quarenta e nove minutos Eu já mostro as fotos dos meus telespectadores Hoje não vai dar para falar o nome de todo mundo É que tem muita gente mandando graças a Deus E eu fico muito feliz, viu gente A gente vai Como é que é? Ah, eu vou dar um alôzinho aqui A produção está me falando Para o Augusto Bisneto É ele? Do Zumbi? Porque ele está fazendo aniversário hoje Que gatinho, hein? Parabéns para você Vamos passar a foto aí dos nossos telespectadores Que coisa linda Obrigada pela companhia todos os dias Viu, minha gente? Não sai daí Que tem mais fotos depois A gente volta já, já